Música Uma receita de doce que faz sucesso entre a família e os amigos foi o que motivou a funcionária pública Lucimara a participar do concurso Servidora Mulher Culinarista, realizado pela Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura de Jundiaí. O pudim de leite condensado não precisa de muitos ingredientes e é fácil de fazer. Lucimara trabalha na área de saúde da Prefeitura há aproximadamente 20 anos e esta é a primeira vez em que participa de um concurso para mostrar suas habilidades. Todas as vezes que eu ia em restaurantes, meu marido falava que queria esse pudim, que ele gostava da consistência dele. Aí eu sempre perguntava para uma pessoa e para outra e ia testando as receitas para poder agradá-lo mesmo. Aí eu já estou fazendo várias vezes para poder mesmo sair direitinho, né? Pode ser que não saia na hora, né? Porque a gente fica mais nervosa, tudo. Mas eu estou me preparando para isso. A assistente social, Sivone Vilela, faz parte da organização do concurso. Ela avisa que as inscrições podem ser feitas até 22 de fevereiro por servidoras, efetivas ou não, de qualquer setor da administração municipal, inclusive estagiárias. Basta preencher a ficha que está disponível no site da Prefeitura, na Secretaria de Recursos Humanos, trazer ou encaminhar por alguém aqui no Serviço Social da Prefeitura, no terceiro andar, a lá norte, e depois nós vamos agendar um dia o horário para ela apresentar essa receita pronta. Basta fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho